O que acontece é o seguinte, a Ponte Metália, que é uma pracinha pra gente, que já é frequentada por nós, pela Comunidade do Sul Cearense, pela galera nova que já estão surfando também. Isso aqui há mais de 35 anos já. Então, é importante preservar esse lugar, porque aqui é um marco da nossa vida. Outra coisa, ninguém é contra obras do governo de infraestrutura, obras que são importantes do turismo. Isso tudo são obras importantes também. Só que elas precisam ser casadas, com potencial turístico, com potencial natural que a Ponte Metálica tem, que ela é. Então, é necessário preservar isso aqui. A gente não pode chegar e destruir, chegar. Não, eu vou alterar tudo isso aqui. Isso aqui são fundos de pedra que nós temos pouco no nosso litoral. Então, ondas que têm essa extensão, que é bonita aqui, é igual a Califórnia, quando está quebrando a onda aqui. As ondas em todo lugar do mundo, elas não são constantes, não é todo dia que tem não. Tem a sua temporada. Então, precisa ser preservado, precisa ter atenção para com isso. Então, eu acho que dá para fazer as obras de infraestrutura do governo, da prefeitura, e respeitar também os limites da natureza da Ponte Metálica, que é o objetivo da galera só isso, não é contra obra nenhuma de nada.